Olá, quarto ano! Olha eu aqui novamente com vocês para mais uma videoaula da nossa disciplina de ciências. Eu sou o professor Eurid e é sempre um prazer ter a sua companhia aluno e a sua companhia também, por acaso, se tiver um responsável aí pela criança, um parente acompanhando a videoaula, você também seja muito bem-vindo ou bem-vinda, tá bom? E antes de falar do nosso tema de ciências, quero lembrá-lo de não esquecer de encaminhar a atividade de ciência para o WhatsApp que está na sua tela para compor sua frequência e a sua participação também. O número é o 62 99251 2247 e sem mais delongas, sem mais demora, vamos ao tema da aula de hoje. Hoje em ciência, no seu módulo 3, nós vamos tratar do tema o que é mistura, né? Então nós vamos descobrir o que é mistura, parte 1, pois teremos parte 2 também. Então, quando falamos em uma mistura, o que você pensa sobre o assunto? O que seria misturar? Como que é uma mistura? Como que acontece para que haja uma mistura? Vamos descobrir na videoaula de hoje? Então, percebam só. Nossa, essa vitamina está deliciosa, como você a fez, mamãe? Então, que bom que você gostou, Jéssica. Para fazer essa vitamina, eu misturei abacate, leite e açúcar. Depois, bati tudo no liquidificador. Então, aí tem uma mistura. Tem a mistura de abacate, leite e açúcar. Então, nós vamos perceber claramente que aconteceu uma mistura aí, formando essa vitamina. As misturas estão presentes em toda parte, faz parte do nosso cotidiano. Nós lidamos com mistura o tempo todo e às vezes nem percebemos isso, né? Nem paramos para pensar a respeito do assunto. Observa-se ao seu redor. Existem diversas misturas. Inclusive, você está respirando uma delas nesse momento. De que mistura estou falando? Nós estamos falando do ar, né? Nós estamos falando dessa mistura do ar. Você está respirando, né? Então, a respiração do nosso oxigênio também é composta por uma mistura. Nós já tratamos a respeito da composição do oxigênio, gás carbônico, falamos de diferentes composições, né? Então, tem um outro exemplo aqui abaixo. Tem vitamina e tem aveia, castanhas, né? Que foram juntas aí com a banana, batidas provavelmente no liquidificador. E formou a vitamina também uma mistura. Uma mistura formada com dois ou mais elementos. Professor, pode ter uma mistura só com um elemento. Por exemplo, a água é uma mistura única. Será? Nós vamos ver mais adiante. Então, para que haja uma mistura, tem que haver no mínimo dois elementos, ou mais de dois, a quantidade que seja maior que um. Tá bom? As misturas podem ser sólidas, líquidas e também gasosas, né? Então, vamos ver. O álcool etílico hidratado é uma mistura líquida. Ele é formado por diferentes componentes líquidos, como o álcool etílico e a água. Então, esse tipo de álcool etílico, ele é uma mistura. Ele é formado por mais de um elemento. A granola é uma mistura sólida. Ela contém diferentes componentes sólidos, como aveia, castanhas e frutas secas. Quando se fala em granola, às vezes a gente pensa que há uma fruta. Não, é uma mistura de frutas diferentes que irá compor esse nome chamado granola. Tá bom? As geleias são exemplos de misturas geralmente compostas por água, frutas e açúcar. As frutas também são misturas, formadas por componentes como carboidratos, vitaminas e água. Então, há toda essa composição nas frutas também, que às vezes a gente pensa que a fruta é apenas um elemento, não tem mistura. Mas tem todas essas misturas aí que eu citei para vocês. Misturas homogêneas. Como que se dá essas misturas homogêneas? Em algumas misturas não conseguimos identificar visualmente seus componentes. A vitamina de frutas é um exemplo. Misturas homogêneas. Você bateu ali, por exemplo, a água, você bateu, nessa aí é um caso de fruta que a gente pode perceber, que tem morango, outras frutas que podem ser colocadas. Às vezes você olhando, você não consegue saber quem é quem. Mas nós sabemos que é uma mistura. E quando nós não conseguimos distinguir o que é uma e o que é a outra, nós vamos chamar de misturas homogêneas. Água mineral é uma mistura homogênea. Por que? Fala, professor, mas a água não é uma mistura, sim. A água compõe diferentes componentes nela. Eu trouxe aqui o rótulo de uma água mineral. E você pegar aí na sua casa também, se você tiver uma garrafa de água mineral, você olha no rótulo, tem diferentes componentes. Vai desde magnésio, potássio, sódio, né? E daí por diante. Então tem vários componentes na água e a gente não consegue ver a olho nu, assim de imediato, não é mesmo? Ligas metálicas, nós vamos falar desse assunto importante também, que é um tipo de mistura. Então quando nós falamos de metal, nós temos aqui, exemplo, o aço inox. É uma mistura, essa liga, por exemplo, vai formar panela. Então é também um tipo de mistura de ligas metálicas para formar o inox. Misturas heterogêneas. O que seria mistura heterogêneas, professor? Então nós vamos perceber agora. O suco de laranja com gelo é um exemplo de mistura heterogênea. Alguns de seus componentes, como o gelo, podem ser identificados visualmente a olho nu. Olha só, nós não conseguimos separar aí nesse copo o gelo e o suco ali, o caldo da laranja? Ou seja, conseguimos, conseguimos identificar a olho nu olhando sem a necessidade de microscópios, não é mesmo? Nas misturas heterogêneas, em geral, é possível identificar visualmente seus diferentes componentes. Então todas as vezes que tem uma mistura que você consegue separar essas misturas, nós chamamos de mistura heterogêneas. Olha aí o granito, que é uma mistura sólida e heterogênea. Tem o fel de espato, que é essa parte mais rosinha, mais bege aí da pedra. Tem o mica, que é essa parte em preto. E tem o quartizo, que é a parte em branco. Então é uma mistura heterogênea, que você consegue separar as cores dessa mistura. Em algumas misturas heterogêneas, não é possível identificar os componentes a olho nu, proteínas e gorduras. Agora vamos imaginar um recipiente com água e com óleo, óleo de cozinha. Você vai perceber que ali a mistura heterogênea, você consegue ver o óleo separado da água. Ok, nesse caso aqui do leite, nós não conseguimos identificar no leite especificamente, porque os componentes, como as misturas que tem nele, nós não vamos conseguir separar essas proteínas e essas gorduras estão juntas. Mas é uma mistura heterogênea, que depois de fazer um procedimento, é possível fazer a separação deles. Então, após assistir essa videoaula, você vai agora, no seu livro didático, página 208, vai responder a questão 1, página 220, questão 2 e 3, página 221, questão 4, está no seu módulo 3. Essas questões, como elas estão bem em espaços reduzidos no seu livro, você vai copiar a questão e irá respondê-las também no caderno. copiar a questão no caderno e respostas no seu caderno. E na nossa próxima aula, faremos as correções. Ok? Então, fico por aqui. Um forte abraço para você e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!